Tô vendo aqui essa reportagem, favela e grafia, tá crescendo muito, já virou boca. Quer dizer, vale de ocupação cultural e artística, moda, música, arte, ensino, fotografia e cultura. Não importa, todo mundo agora quer ser artista. Quero que suba essa foto. Vou dar um basta nisso, pessoalmente, pode fechar. Olha, 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 isso não é ali velhete, fotógrafa, fotografia, produtura... mil Magneto. O que você quer? Eu quero a sua colaboração. Vai se foda- Cadê a foto? Cadê a foto? Você vai ser com a minha cara, você? Se você quiser a foto, dia 17 do 6, ela vai estar no baile, custa o que custar. Cadê a foto? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL